Olá, tudo bem? Esses dias eu perguntei nos meus stories qual a forma adequada de nos referirmos às pessoas acima de 60 anos e por que a partir dos 60 anos. A Organização Mundial da Saúde estabelece que pessoas a partir de 65 anos em países desenvolvidos e a partir de 60 anos em países em desenvolvimento são as pessoas que estão na etapa da velhice, né? E aí os nomes que nós vamos conversar agora, se é velho, se é idoso, se é terceira idade, se é melhor idade. Mas nós sabemos, as coisas mudaram muito, que bom, né? Muitas coisas positivas e hoje muitas, muitas pessoas de 60, de 70 anos estão em plena atividade, produtivas, né? Não só com relação ao trabalho remunerado, mas na sua vida de uma maneira geral, pessoas muito ativas, né? Vivendo um envelhecimento muito ativo. Então, a gente tem que mudar esse estereótipo do velho, de antigamente, né? Que hoje, graças a Deus, não é mais assim. Eu coloquei quatro alternativas. Velhos, pessoas da melhor idade, idosos e pessoas da terceira idade. A resposta mais votada, a alternativa mais votada foi idosos. Em segundo lugar, para minha surpresa, foi pessoas da melhor idade. Eu pensei que seria terceira idade, né? Então, ficou primeiro lugar, idosos. Segundo lugar, bem perto dos idosos, pessoas da melhor idade. Terceiro lugar, terceira idade. E quarto lugar, velhos, tá? Então, vamos comentar um pouquinho sobre cada uma dessas alternativas. Na nossa cultura, a palavra velho nos remete a pensamentos negativos, ao que não é bom, ao que não presta mais, né? Uma bolsa velha, um carro velho. Ninguém quer coisas velhas. Então, a palavra velho, velha, as pessoas têm medo, têm receio de usar. Aqueles velhos, meu grupo de velhos, né? Porém, é bom a gente pensar em alguns aspectos. Primeiro que nós começamos a envelhecer a partir do momento que nós nascemos, né? Nós estamos em constante processo de envelhecimento, né? Então, o envelhecimento é um processo natural, o qual todos nós estamos submetidos. A velhice é a etapa do envelhecimento mais próxima do final da vida. E o velho é o produto deste processo, né? Na literatura, na academia, em artigos científicos, nós encontramos o termo velho, né? Nesse contexto. Velho, envelhecimento, velhice. E não é algo pejorativo. Então, é correto, mas nós evitamos pensando na comunidade leiga, na situação constrangedora que pode gerar, né? Então, a gente evita usar a palavra velho. Agora, se a gente tá com um grupo, uma pessoa que ela fala, ah, eu sou velha, pra ela isso é tranquilo, é ok, não é errado falar velho, tá? O termo melhoridade. Esse, gente, é o pior de todos, né? Porque falando em pior, né? Se tem a melhoridade, tem que ter uma pioridade, né? Não tem sentido. Esse termo, na verdade, ele surgiu também culturalmente na tentativa de contrapor, de amenizar, né? É um eufemismo da palavra velho, da condição de velho. Ah, é a melhoridade. Agora tem mais tempo, né? Só que quem convive, de fato, com idosos, trabalha com idosos, sabe. Nenhum deles pensa que é a melhoridade. Ainda que esteja vivendo um processo de envelhecimento bem sucedido, né? Um processo da senescência, com as perdas que não limitam as suas atividades da vida diária. Mas é um tempo da vida diferente, que tem perdas, né? Perdas funcionais, em maior ou menor grau. Questões psicológicas, né? O afastamento do trabalho, por exemplo, é muito difícil para muitas pessoas, né? A condição de vilvez, o afastamento dos filhos, né? A consciência da finitude, certo? Então, evitemos. Não devemos usar o termo melhoridade. Ele soa até como ofensivo para muitos idosos. Ainda sobre a melhoridade, eu quero fazer mais um comentário. Então, cada um de nós, eu acredito que a gente nasceu para a felicidade e a beleza da vida é a busca dessa felicidade, né? E quando a gente encontra, a gente busca outra coisa, né? É uma busca constante. É uma busca que nos coloca em movimento. Então, todas as idades, né? A gente tem que ter essa sensação que é a melhoridade, né? Porque eu sou feliz hoje. Estou buscando a minha felicidade hoje. Então, eu me sinto bem hoje. Então, nesse sentido, é mais um motivo que não cabe, né? Para mim, esse termo. Ah, melhoridade é aquela etapa, né? Toda a nossa vida, a gente tem que buscar esse melhor. O termo idoso é o ideal, né? É um termo respeitoso. É um termo que busca uma transparência sem um eufemismo, né? Sem penduricalhos. Então, eu considero que é um termo ideal para a gente se referir, né? Meu grupo de idosos, meus idosos. Ah, ele é um idoso, ela é uma idosa. E o termo terceira idade? Você sabe como ele surgiu? Ele foi criado pelos franceses por ocasião do início da oferta dos cursos para os adultos maduros que estavam afastados do mercado de trabalho, né? Então, os que estavam aposentados. E eles tiveram essa ideia pensando que se usasse um curso para velhos ou para velhice, não teria uma atração, não causaria uma atração para a clientela. E aí, a ideia foi. Primeira idade é a infância e a adolescência. Segunda idade é essa fase adulta produtiva no mercado de trabalho. E a terceira idade é essa etapa da vida. E esse termo aí ganhou o mundo e ficou muito conhecido. Então, a gente também encontra na literatura o termo terceira idade. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês. Até o próximo vídeo.